Muito bem, Cruzeiro voltou de Fortaleza com o ponto na bagagem, treinou pela manhã ainda na capital cearense e nesta sexta-feira tem o último treinamento e é quando o Fernando Seabra vai definir o time que joga no sábado às 9 horas da noite, Arena, Mando do Atlético e o Cruzeiro tentando mais um bom resultado na casa do adversário, são três jogos lá, duas vitórias do Cruzeiro e um empate e o time do técnico Fernando Seabra então tentando seguir com essa campanha muito boa inicial neste campeonato brasileiro, já que são quatro pontos em seis disputados e o Cruzeiro em mais um compromisso longe de casa, sem ser mandante nesta terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro quem apita esse jogo curiosamente é o mesmo árbitro do jogo do ano passado, Ramon Abate Abel ele é árbitro FIFA de Santa Catarina, ele apitou a vitória do Cruzeiro com aquele gol contra do Gemerson fez até uma arbitragem ok e o Ramon Abate Abel será o árbitro então neste sábado às 9 horas da noite e até por falar em arbitragem, sai o árbitro da semana que vem e é um árbitro polêmico e eu explico porque, o jogo com o Leon Lacalheira vai apitar o paraguaio Mário Dias de Vivar e por que que é árbitro polêmico? quem se lembra de 2018, aquela expulsão do Dedé contra o Boca, lá no estádio do Boca, lá bomboneira e o Dedé foi tentar cabecear, acabou acertando o Andrada, se não me engano, que era o goleiro do Boca e o VAR era Mário Dias de Vivar, ele pediu o Aquino, que era outro paraguaio, o dono do apito para fazer a revisão e acabou o Dedé sendo expulso, a expulsão foi tão absurda que depois a Comebol desconsiderou a expulsão e o Dedé pôde atuar na segunda partida mas naquele jogo ele foi expulso, o Boca venceu, depois o Boca acabou se classificando diante do Cruzeiro no Mineirão, então Mário Dias de Vivar, árbitro paraguaio, apita na semana que vem o Leon Lacalheira e Cruzeiro, a bola rola na terça às 7 horas da noite em Concepción no Chile só para a gente passar aí, essa questão da arbitragem sobre o time, o Fernando Seabra, ele vai precisar mudar, porque o Lucas Romero foi expulso, levou o segundo cartão amarelo no finalzinho já contra o Fortaleza, no vídeo de bastidores até o Lucas Romero pediu desculpas aos companheiros pela expulsão, por deixar o time naquele momento com o jogador a menos mesmo assim, o Cruzeiro acabou empatando com o gol de Matheus Vital e fica a dúvida o que vai fazer o Fernando Seabra recua o Lucas Silva ou o Ramiro e coloca o Sifuentes, Matheus Vital ou ele coloca o Machado para ser um terceiro ali no meu campo mas atuando como o primeiro rolante faz alguma outra alteração o Fernando Seabra? ainda não terá o Juan de Nemo, segue se recuperando do edema e também da questão da fratura no nariz, muda a zaga? enfim, tem uma série de coisas para a gente saber depois do último treinamento nesta sexta-feira na Toca da Raposa 2, a última atividade então antes deste clássico e para a gente fechar o Cruzeiro aguardando a chegada do Gabriel Grando goleiro de 24 anos que vem emprestado pelo Grêmio Rafael Cabral aguardado em Porto Alegre porque nesta sexta-feira os clubes vão oficializar a troca por empréstimo até o final da temporada com opção de compra o Grando, 24 anos dentro daquilo que a gente já vinha falando vem para ser aí uma sombra o Anderson vai ganhar a condição de titular neste momento tem a confiança de todos e ele terá essa sequência para mostrar aí que pode assumir o gol do Cruzeiro o jogador de 26 anos que vai para mais uma partida titular no sábado lá na Arena diante do Atlético está falado pessoal? um abraço, até a próxima vamos que vamos